Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E eu tô aqui no nosso escritório, no nosso estúdio mais precisamente, gravando mais um episódio de Cubicast. Hoje a gente vai ter um episódio muito especial. Não é sempre que a gente pode ter um papo prático, real, do mundo real, tá bom? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores aqui, que se você não conhece ainda os projetos open source que a GitHub cria, pra você ter visibilidade sobre seus clusters Kubernetes. Antes de resolver problemas, você precisa conhecer, saber quais são os seus problemas, tá bom? Então, quer ter uma visibilidade melhor sobre misconfigurations, sobre vulnerabilidades, o que os seus ambientes podem estar passando, geren.io barra open source. Você pode instalar, rodar contra os seus clusters, os plugins e ter uma visibilidade muito boa, tá? E eu agradeço quem tiver feedbacks, issues, PRs inclusive. São projetos open source, fiquem à vontade, tá bom? Chega de patrocinadores, vamos começar. Eu dei um pequeno spoiler aqui, então nós temos um case, um case muito grande. Então eu vou deixar eles se apresentarem, em ordem alfabética aqui, a turma do Inter. Matheus, vamos começar com você. E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Matheus, estou aqui no Inter desde 2016. Então, tive a oportunidade de ver, assim, a evolução tecnológica do Inter. Passei por várias fases aqui, desde a fase de on-premises, passei da fase também, onde nós migramos a nossa estrutura de cloud computing para a nuvem e agora estamos, assim, 99% do nosso workload rodando em Uber. Eu faço parte do time de plataformas e nós cuidamos aqui de tudo que é a fundação do Inter, né? Para fazer com que tudo que todo mundo usa aí, né? O Super App, plataformas de investimentos, isso tudo roda sob nossa fundação. Muito bom, muito bom. Olha, vamos falar um pouco mais sobre isso. 99% das coisas estão rodando no Kubernetes? Quero saber mais sobre isso, hein? Bom, mas vamos às apresentações ainda. Rafael, por favor, conte para o mundo quem é você. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Rafael Cavazzo, eu sou arquiteto de software. Eu estou trabalhando aqui no banco há seis anos. Eu trabalhei desde o início do projeto de migração para a cloud, das aplicações, da nossa estrutura toda de software, até os deploys em Kubernetes, junto com o time de plataformas, trabalhando nos times de framework. Também trabalho com o pessoal, junto com o Matheusinho, hoje no time de plataformas, ajudando com os nossos workloads. E, cara, trabalho com, porque a gente tem workloads em Kubernetes, desde o quê? Uns quatro, cinco anos, pelo menos, que ele já está rodando. E começamos, a gente começou uma migração gradual, né? Passo a passo. Hoje temos todo tipo de linguagem rodando aqui dentro, da nossa em Kubernetes, tem serviço nosso, serviço de terceiro rodando aqui dentro. E é isso. Esse é o meu background. Legal, legal. Joga, joga em todas as posições, cruza a cabeceia e faz o gol, né, Rafael? A gente tenta, a gente tenta. Tá bom, combinado. Bom, para fechar o nosso time de hoje, Rodrigo, por favor, conta para o mundo aí, quem é você? Boa tarde, turma. Bom, eu sou o Rodrigo, o pessoal me chama mais de fedose, tá? É até raro ouvir me chamar de Rodrigo. E estou no Inter há cinco anos e sou hoje responsável por dois squads, né? Sou um tech manager, né? Então sou mais gestão, mas eu tenho um background técnico, assim, muito grande, né? E entrei no Inter exatamente para esses projetos de containerização e tal, para a gente fazer ali uma escalada, né? Antes o time de operação era minúsculo e a gente crescendo do jeito que o negócio cresce, a gente teve que fazer essa escalada. Então entrei logo ali para time de operação, dessas coisas de Kubernetes, etc. E também a parte de API Gateway, né? Então estou aí com a galera já tem um tempinho. Olha, vamos começar aqui. Eu gostaria, e talvez nem é comum aqui nesse podcast, a gente conversar sobre algo que não seja a containerização. Mas como vocês falaram que estão aí há bastante tempo, tempo, 2016. Eu entrei na GetUp em 2016 também, e já faz bastante tempo, né? A gente, eu gostaria de saber, talvez, se vocês teriam algum, um pouquinho desse início da história, da migração para a nuvem, que inclusive hoje, a gente, talvez a gente pode esbarrar nisso, tem bastante gente conversando sobre repatriação, voltar para casa, trazer os workloads ali. Mas vamos começar com isso. Como foi a subida de vocês para a nuvem? Cara, posso dar uma palinha aqui? E assim, eu acho que antes da gente começar falando da migração, a gente vai falar um pouquinho da estratégia do banco e o que que levou o banco a migrar para a nuvem, né? O Inter, ele é uma empresa que poucas pessoas sabem, mas a gente já existe desde 97. Tá bom. E era uma, eu acho que era 97 do ano, né? Exato. O Inter era uma financeira, então ele começou a virar banco, e aí ele tinha uma linha de clientes mais, clientes de alta renda, e aí eles decidiram mudar a estratégia de negócio, né? Onde veio ali o Super App, onde que eles mudaram, fizeram a virada de chave para atingir mais clientes. E isso começou em 2015, onde o nosso CEO, ele teve essa visão de, cara, a gente tem que democratizar o aspecto financeiro. Pode até estar fazendo papo de vendedor, tá? Mas não é não, isso aqui é uma filosofia do banco mesmo. 2015, desculpa te interromper, mas você que está nessa área, 2015, se não me falha a memória, foi talvez um pouco mais para frente, 2016, assim, foi o momento brasileiro dos bancos digitais, né? Que aí os clássicos tiveram que se mexer, mas foi esse momento, né? Exatamente, foi onde a emersão, onde começou a emergir, né? Muitos bancos, eu acho que o Nubank também começou ali, mais ou menos nessa época, né? E assim, cara, a gente tinha uma estrutura de on-premises, era um data center, eram dois data centers, na verdade, que o Inter tinha para suprir a operação daquela época, que era o volume de dinheiro, é grande, porém o número operacional, né? O overhead que a gente tinha era pequeno. Então, atendia bem, só que o Inter precisava escalar essa operação. Então, o pessoal começou esse movimento de tirar isso do on-premises e a AWS, é o nosso principal provider aqui, ela foi decidido que a gente ia migrar a parte computacional para a nuvem, para justamente começar a dar escala, e não só a escala de computacional, mas é muito mais fácil de você arrumar pessoas para trabalhar, escalar time, escalar operação como um todo. Então, ali em 2016, cara, começou o movimento de levar essas aplicações para a nuvem. Só que, quando você leva essas aplicações para a nuvem, as aplicações não estão preparadas para ir para a nuvem, não é simplesmente ir lá e subir uma EC2 e colocar o nosso... Na época, a gente... A nossa principal aplicação, que era uma aplicação monolítica, e a gente acabou de matar ela tem um mês e meio, tá? Isso não é vergonha falar, palmas, palmas, a galera... Não, não é vergonha, é sucesso! É sucesso! Nós demoramos, cara, quase sete anos aí para, de fato, desidratar ela. E, assim, a aplicação monolítica, ela... Todo o nosso contexto de internet banking vivia em torno dela. Então, na mesma estrutura que tinha ali os web services que atendiam o nosso app, na época, tinha as páginas web do internet banking, tinha job que rodava toda a parte de back-office ali, pagamento, TED e por aí vai, todos os produtos que o banco ofertava. Cara, e a gente começou a ter um monte de problema. Por exemplo, o Classic não implementava serialização. Isso aí a gente teve que sair, cara, até fatorando um monte de coisa, porque não dava para serializar as coisas. Um outro ponto que pegou muito, cara, foi para a parte de auto-scaling. Então, a gente já foi para a nuvem com um auto-scaling group configurado e fazer templates dessas máquinas era muito difícil. E aí a gente passou por esses problemas. E, em 2017, a gente teve um corte, que eu acho que foi um pouco da virada de chave do Inter como um todo, que nós precisávamos, com a estratégia de escala, a gente precisava migrar o nosso core bancário. E a migração do core bancário, ela veio com uma parte de modernização. E foi ali, em 2017, onde nós começamos, de fato, a trabalhar com o Pernet. E, assim, a gente tinha um core bancário que... Ele era um sistema monolítico, mas a gente começou a construir um ecossistema em volta desse core bancário em microserviços. E aí que começa a brincadeira, cara. A gente teve que evoluir, por exemplo, a nossa parte de arquitetura de software. Por quê? Quando você migra de um sistema monolítico para uma arquitetura de microserviços, você consegue ter um throughput maior, visto o time, por exemplo. Antes, o nosso time, quando eu cheguei na TI, a TI tinha mais ou menos umas... Cara, tinha umas 60 pessoas, tá? 60, 70 pessoas. Hoje, a gente já tem mais de 1.100 pessoas na TI. Então, a arquitetura de microserviços, ela, além de nos dar mais resiliência, de nos dar mais tecnologia, ela permite também que você escale time. É muito mais fácil você ter os seus microserviços ali, os times, gerenciando seus domínios do que todo mundo mexendo num repositório só. Pensa que seria um caos, assim, todo mundo mexendo no mesmo repositório. É praticamente impossível gerenciar isso. Então, a arquitetura de microserviços, ela ajudou também nessa escala. E aí, a gente fez uma remodelagem da TI como um todo. A gente trabalhava num esquema de fábrica de software, e aí já veio com um esquema mais de squares, todo mundo ali focado nos seus domínios. Por exemplo, eu fazia parte desse pool de desenvolvedores que tinha na fábrica de software. Cara, eu já mexi com investimentos contra a corrente, crédito, antifraude, segurança. Era assim, cara, o que chegava é o jogador que cruza e faz o gol. Então, o que chegava, a gente tinha. A gente não tinha uma especialização. Então, a modernização do Inter, a transformação digital do Inter, ela veio muito nessa época, onde nós começamos a virar a chave. E aí, o Kubernetes entra para ser o nosso orquestrador de containers. Na época, assim, ainda o pessoal usava muito o Docker Swarm para fazer a orquestração. O SCS não tinha muita maturidade, não tinha a mesma maturidade que tem hoje. O Kubernetes já estava se provando ali ser a melhor ferramenta para a gente construir esse ecossistema. E aí, cara, foi tudo assim. Aí a gente começou a ter uma arquitetura de software mais voltada para a Kubernetes. A gente começou a acoplar as nossas arquiteturas um pouco em serviços gerenciados. Então, por exemplo, antes a gente não podia usar uma fila. Antes a gente não podia usar um Chrome Job. Antes a gente tinha uma arquitetura de mensageria um pouco mais rígida. Daí a gente começou a democratizar esse tipo de arquitetura para uma arquitetura mais cloud-naked. Serviços mais stateless, onde eu poderia escalar mais fácil, onde eu poderia reduzir o meu workload de forma mais fácil, sem que a gente tivesse que mudar o nosso codebase para isso. Então, foi criada uma arquitetura base. Até o Cavaza, o Rafael, né? O Cavaza. Difícil trocar o nome dele agora, assim. Citou. A gente fez os nossos frameworks, que são basicamente tool sets em cima de runtimes. Então, a gente hoje tem aqui com Java Spring, Micronaut, temos Go, temos Python, temos Latinet, temos Node.js. É tudo sendo aplicado para aquele contexto. É tudo que a linguagem que atende aquele contexto de melhor, vai atender melhor aquele contexto, ela vai ser aplicada para aquele momento. Mas, assim, hoje o nosso parque é 90% Java. Então, desde o nosso copacário até a parte de serviços. Não, tranquilo. É só para dar um contexto um pouco de operações e infraestrutura, né? Óbvio que um ecossistema Kubernetes distribuído, arquitetura distribuída, traz também alguns elementos de operação, né? Então, você passa a preocupar em construir pipes para entregar esse software, você passa a preocupar, e a gente passou a preocupar com isso, né? Teve também a preocupação em... Democratizou, né? Os squads tomaram autonomia sobre seus projetos, e a infraestrutura também precisava ter autonomia. Então, a gente teve surgimento ali de infraestrutura como código também, né? Para a gente provisionar ali os componentes de infraestrutura dentro dos projetos de cada squad. Então, começou a ampliar tudo na TI. Tudo na TI tomou uma certa escala. Tanto o desenvolvimento tracionado ali, graças à arquitetura, novos frameworks padronizados, etc. e tal, veio também esse lado operacional em conjunto, né? A gente tem que se preocupar em entregar, deixar de ter um time de infraestrutura que recebe um ticket, um card, e provisiona a infraestrutura para aquele desenvolvimento, para que eles mesmos façam esse provisionamento, né? Então, tem essa ruptura toda aí, né? Essa arquitetura propõe tudo isso aí. Legal. Olha, eu queria fazer uma ligação sobre isso que você falou, Fedose. E depois, olha lá, então a nossa ordem alfabética aqui já quebrou, hein? Vamos ter que acertar. Mas eu queria tentar fazer um link disso que você está falando, sobre como a pergunta, na verdade, com o que o Matheus estava falando no início, que foi ali em 2015 que o CEO teve essa iniciativa de vocês mudarem um pouco para democratizar isso. Então, isso exige um crescimento. E aí, como isso se ligou diretamente com operações, de que aí é impossível você controlar nesse formato que você acabou de dizer, né? Ah, vamos criar... O cara precisa de uma máquina, ele abre um ticket e a gente cria máquinas. E daqui sete dias eu respondo para ele um ticket com umas máquinas lá. Simplesmente impossível de tocar uma operação desse jeito. Como isso foi para vocês ganhar esse apoio, né? Como foi esse apoio, assim, que eu acho que é o que eu mais encontro por aí, que falta, assim, quando a gente tenta ir de operações para cima, falar para as pessoas, olha, a gente não precisa de Kubernetes por causa de um hype ou porque eu quero. A gente precisa dessas tecnologias e não precisa ser exclusivamente Kubernetes, só não pode ser Docker Swarm. Que a gente... Mas a gente precisa porque essas tecnologias vão nos ajudar a atingir esses objetivos. Como foi para vocês essa interface, sabe? Esse... Ganhar esse apoio ou não? Como foi aí dentro, assim? Cara, foi... Foi assim, foi difícil porque você tem que convencer as pessoas de que você manter um data center próprio, né? Hoje, cloud... Hoje, cloud é o top tecnologia, assim, né? Tirando o IA agora que virou o assunto do momento. Mas, assim... Você tem que convencer, cara, que... Primeiro, você manter um data center, ele... Você tem alguns problemas que você vai ter que manter a infraestrutura física. Você tem alguns pilares para atender, por exemplo, a parte de disaster recovery, distanciamento e por aí vai. Depreciação de equipamento. Então, eu acho que é um ponto, assim, que foi muito falado nisso também. Hoje, data centers, eles ficam muito obsoletos, muito rápidos, né? E o investimento é alto. Então, isso foi levado em consideração porque o Inter tinha um plano de escala. E isso foi colocado no papel. Então, o pessoal conseguiu convencer a parte executiva indo por esse caminho de... Cara, a gente vai escalar a operação mais fácil. A gente vai ter mais governança. A gente vai conseguir se recuperar de desastres de forma mais fácil. A gente já vai delegar muitos serviços que, às vezes, a gente não precisa ser especialistas nisso. Mas a gente precisa saber como funciona. Mas quando você traz essa infraestrutura para dentro, é muito complicado você manter tudo. Entendeu? Você vai ter que focar em algumas coisas. Então, eu acho que foi isso, assim, que meio que foi a virada de chave para isso. É, tem um outro lado, assim, até eu entrei um pouquinho depois. O que eu percebi também no momento que eu entrei é o apoio muito do CTO, né? Então, a gente já tinha o Ximenes, né? Ele já entrou com uma visão, assim, olha, para de fato ter esse ganho de escala, soltar os produtos que a gente quer soltar, fazer o do Inter um banco completo, simples e tal, a gente vai precisar que todo mundo tenha uma liberdade, certo? Então, assim, e nisso nasceu muita questão de automação, liberdade com responsabilidade. Então, a gente teve as pipes para apoiar que as entregas tivessem certos controles, qualidades, etc. Tanto quanto o IAC também, que ele roda sobre uma pipe e faz alguns tipos de trava e controles para que também a gente não criasse um banco digital impagável do ponto de vista de conta Amazon. Então, a gente também teve algumas travas ali com relação ao IAC para que tudo subisse de forma otimizada, etc. Então, assim, o CTO, desde o início, ele teve essa visão, né? E, assim, um grande ponto que eu destaco é que o board, ele não é do setor financeiro, assim, né? Tirando a família que o Matheus comentou, começou ali como banco intermédio, inclusive, esse era o nosso nome antes, tá? Intermédio. Ah, da hora. É, até encurtado para a Inter, né? Tirando esse pessoal que hoje estão à frente de operações mais ligadas ao mercado financeiro, o restante veio do mercado de tecnologia, tá? E, assim, nenhum de área financeira. Então, acredito que ninguém cogitou nunca trocar nada do que a gente tem por um mainframe, por exemplo, tá? Ufa! Ufa, né? Graças a Deus. Mas, enfim, né? Então, tem muito isso, né? O time que veio a necessidade de pôr produtos digitais e de crescer e de cumprir ali o time to market, né? De colocar as coisas com uma funcionalidade logo de início para a gente alavancar, afinal, assim, o Banco Mineiro, como é que ele vai tomar uma repercussão nacional se a gente não tivesse ali à frente, digamos, né? Em alguns momentos, tá? Não, legal. Muito da hora. Eu tenho uma pergunta, e talvez isso pode nos levar para outras, para um papo mais técnico aqui, que é sobre isso que o Fedose levantou agora, sobre IAC, pipelines, sobre autonomia dos times. Hoje a gente chama isso tudo de plataforma engineering. Pessoal, não vem com essa. Isso já existe há um tempão, pô. Mas, como foi isso, né? E, assim, como vocês foram progredindo, né? Com certeza vocês encontraram outras barreiras, né? E foram adotando processos, novas aplicações. Como foi isso para a escala de vocês? E ainda num cenário de brownfield, né? Vocês têm um legado, têm dinheiro rolando, né? Literalmente, na sua operação ali. Então, como foi essa parte da experiência? Cara, eu acho que uma virada de chave que a gente teve foi a nossa plataforma de infraestrutura como código. E isso aqui, a gente pode ficar falando dela aqui umas três horas, que a gente tem uma plataforma, assim, cara, difícil de você achar em algum lugar no mercado. E uma coisa que a gente sempre prega aqui é os times, eles são empoderados. Eles têm autonomia para construir aquilo que eles precisam. Só que a gente sabe que nós, no setor financeiro, nós somos cheios de regulação. Então, por exemplo, quando a gente estava listado aqui na B3, a gente tinha a CVM nos regulamentando. E aí, a gente passa por uma série de auditorias. E depois que a gente se moveu para a Nasdaq, e aí veio a Sox, a Sox, ela já tem uma série de políticas de governança que você é obrigado a fazer. Então, de primeiro, nós construímos o nosso IAC para dar autonomia para os times, e a gente teve que vir com o processo para atender o regulador. Então, assim, cara, a nossa plataforma de IAC hoje, eu vou pegar um exemplo. Por exemplo, imagina que você está lá no time de meios de pagamento e você usa, sei lá, um banco de dados para fazer algum tipo de operação. Você consegue provisionar o seu banco de dados via IAC, e isso tudo fica no nosso repositório Git, a gente tem um clima para isso. Até lembrando aqui de uma talk que vocês fizeram sobre platform engineering. E assim, a gente considera os nossos clis também como parte da plataforma, e peguei uma fala, eu não lembro o nome da pessoa que falou, mas assim, tudo isso faz parte da nossa plataforma. Então, vamos supor que você queira provisionar um banco de dados, e você queira editar um security group, por exemplo, daquele banco de dados para alguém se conectar. Nós temos regras de aprovações dinâmicas que o seu banco de dados vai cair para os times de DBA, para eles analisarem e aprovarem. Então, você já construiu, mas vai passar pelo trigo deles. E a gente também vai passar pelo time de segurança para ver se aquele security group seu não tem uma regra muito permissiva, se você não está expondo aquilo de uma maneira indevida. Então, assim, nós damos autonomia, porém a autonomia é de uma forma governada. Então, a gente segue todos esses critérios que o regulador nos obriga a seguir. Entendeu? Cara, a nossa parte de AC aqui, pode reservar um tempo aí para a gente fazer um capítulo só dela, tá? Porque tem muita coisa, cara, assim, integração com a Classian, para a parte de aprovações, rastreio, quem que faz o quê, aonde que foi comitada a coisa tal, quem que foi a pessoa responsável pelo comit, por aí vai. A gente teria isso no Git também, mas a gente tem todo um ecossistema em volta. Então, eu acho que esse foi o ponto-chave da virada do Inter em questão de infraestrutura, porque isso está presente em todos os times. Seja o time que, de fato, lida com a infraestrutura, seja o time que desenvolve o produto, seja o time de segurança, seja o time de plataformas como um todo. Então, isso é uma ferramenta que está espalhada no banco inteiro para qualquer coisa que nós vamos construir. E, assim, a gente está até passando agora por uma pequena adaptação. A nossa plataforma nasceu realmente com uma equipe pequena de engenheiros ali, etc. E hoje ela também é um produto democrático. Se a gente pensar em todos os artefatos, que vamos chamar de blueprints, todas as receitas de infraestrutura que a gente tem no nosso repositório de AC, elas foram construídas por um pequeno time e hoje está sofrendo uma mudança. Está ampliando. A gente, inclusive, já está tendo suporte para um segundo cloud provider. A gente já está com conexão com o Azure, também provisionando algumas frentes nossas lá na Azure e na AWS. Mas o conjunto macro de receitas estão na Amazon, são de recursos para o portfólio Amazon. Foram outros, alguns itens específicos que a gente usa aqui também, a gente tem algumas receitas. Mas já está tendo uma contribuição. Então, até o repositório de blueprints, para o IAC, ele hoje é mais democrático do que já foi no passado. Então, se o, por exemplo, tinha um time de voltar para dados e surgir lá alguma diferença lá no EMR, e eles quiserem fazer uma receita específica, fazer esse profissionamento, eles vão escalar, vão instalar várias vezes, querem fazer uma governança em cima de uma planta EMR e tal, eles podem contribuir fazendo as blueprints e escrevendo. Hoje a gente tem guias de contribuição, mas toda uma parte de mentoria também, digamos, e também fazendo um committee view, um review ali do código, para manter realmente dentro de boas práticas, etc. No fim, esses artefatos são terraformes, né? Então, são terraformes, módulos, enfim, são coisas terraformes e terra grande. Então, um conjunto ali que a gente constrói e a pipe, junto com os seus gradual rails, que o Matheus comentou, leva de forma segura a nossa infraestrutura para as nuvens aí, tá? E alguns objetos a gente faz também em componentes específicos, não em nuvem. Por exemplo, a gente consegue provisionar tópicos do Kafka, através de IAC, tópicos, conectores, outros objetos que a gente tem aqui na planta, alguns ativos, alguns sistemas de segurança também, alguns setups a gente consegue fazer através do terraform e tal. Então, já está mais democrático, né? Está espalhado também. Da hora. Olha, queria dar uma dica. Alô, gerente de contas da AWS do Inter. Se liga, hein? Alguém do Azure está comendo seu queijo. Cuidado! Não, mas olha, eu queria perguntar um pouco sobre isso, sobre o terraform. Se você... É legal isso que você está falando sobre a autonomia e sobre os times também buscarem ou participarem ativamente dessas automações, não só exclusivamente do produto. Você acha que a popularização, então, a gente usar uma ferramenta de mercado, vamos chamar assim, né? Como terraform, isso auxilia nesse empoderamento, assim? Porque as pessoas podem vir da rua ou, sabe, com conhecimento nessa ferramenta. O que a gente não tinha até outro dia, que toda empresa tinha sua própria automação. E aí, tipo, ou você pede para o cara para ele mudar alguma coisa, porque sempre está na lógica de alguém e fica esse legado eterno. Como você vê isso, né, do terraform e de outras ferramentas aí que vocês têm embutido na plataforma? É, eu acho que até hoje, assim, o terraform, ele faz parte de... Teria que ter presente no currículo de qualquer profissional de tecnologia moderna, assim, que trabalhe com infraestrutura, provisione algo em nuvem. Mas só para a gente separar um pouco, hoje a gente, sim, tem essa função, esse papel de IAC developer, né, que está espalhado pela TI, digamos, né? Da hora. Todo mundo contribui, todo mundo, e aí sim, os códigos são feitos em terraformes. Mas tem a parte de IAC core, né, que aí é o núcleo da coisa e tal, toda feita em Goleng, né, estou falando aqui, enfim. Mas, então, tem os engenheiros responsáveis pela plataforma, de fato. Aí, realmente, uma contribuição é um pouco mais complicada. Precisamos de pessoas que conheçam o codebase, conheçam o projeto e conheçam de linguagem também, um pouco. Então, são engenheiros de software, de fato, focados naquilo. Mas, assim, eu vejo que é excelente, né? Hoje, a gente está começando um programa de estágio no Inter aqui, chama Gotek, né? E um dos pontos que a gente sempre avalia, e você já ouviu falar em terraforma? Sempre para pensar nisso, porque a gente sabe que isso vai nos ajudar e muito, né? Legal. Bom, trazer um ponto importante que, assim, primeiro, o terraforma é uma ferramenta fenomenal. A gente customiza e estende para todas as nossas necessidades. Mas, quando a gente fala de mercado, das pessoas que vêm de mercado, a maioria dos desenvolvedores não vai ter contato, porque a maioria das empresas não vai ter necessidade. Então, é um tipo de ferramenta que atende um produto para empresas de um certo porte. Então, geralmente, a pessoa que vem, dependendo do tamanho da empresa que você trabalha, você não vai chegar até essa necessidade. Para a gente, como ferramenta de governança, de controlar quem está subindo o quê, critério de aprovação, rastreadibilidade, GitOps, faz muito sentido. Você começa a ver que tem pessoas que já conhecem sobre, já sabem se for a ferramenta, mas ainda é difícil você encontrar alguém que tenha bastante experiência, que está vindo de fora. Porque, às vezes, tem que vir da empresa tão grande quanto a sua para ter as mesmas necessidades e precisar do mesmo tipo de solução, vamos colocar assim. Não, legal. Com certeza, né? A gente... Eu, normalmente, estou envolvido aí no processo de contratação e é muito fácil você encontrar pessoas que têm... Eu tenho... Ah, eu já tenho bastante experiência com Kubernetes, no KIND. Em produção, a experiência com o KIND, pessoal, não é a mesma. Simplesmente não é a mesma, né? O ambiente... O ambiente conta bastante, né? Até um ponto interessante, assim, a gente enxerga o IAC hoje para a gente do mesmo jeito que a gente enxerga governantes. As pessoas sabem que as suas aplicações estão lá, então elas têm que entender minimamente de como o ecossistema funciona. Não é simplesmente jogar um código lá e esperar que aquilo ali funcione. Pode até acontecer, mas você vai ter inúmeros problemas com isso. Então, as pessoas aqui já têm uma consciência muito grande, né? Daquilo que elas criam, daquilo que elas mantêm, daquilo que elas também usam, né? E assim... Só que o IAC também trouxe alguns... Ele deu muita governança para a gente porque não dá para você deixar todo mundo mexer na console e você não vai escalar isso. Só que também, a partir do momento que você dá muita autonomia, você começa a ter alguns problemas, né? Então, por exemplo, a gente tem toda a parte de FinOps aqui que é justamente para tentar não deixar crescer coisas, assim, desnecessárias e a gente desperdiçar recursos. Então, por exemplo, ah, cara, tem um banco de dados superdimensionado e aí a gente vem com uma estratégia de FinOps também para conscientizar os times de... Assim, cara, você tem um recurso ocioso, um recurso superdimensionado, ele é o dinheiro do Inter e no curralo, entendeu? Então, esse contexto de eficiência para a gente também vem muito. Então, quando você dá muita autonomia também, você começa a ter alguns problemas que a autonomia ela traz. Que é, às vezes, você criou um banco superdimensionado, você não fez um teste de carga que vai simular ali o seu ambiente produtivo e você, por precaução, criou um banco numa máquina maior ou criou, foi lá e criou, sei lá, um DynamoDB on-demand e, sei lá, não provisionou recurso demais para ele e isso está lá sendo consumido. Então, assim, a gente também convive com esses problemas como eu acho que qualquer empresa de TI que tem uma infraestrutura muito grande vai ter de problema, né? A gente passa isso também com Kubernetes, cara, de tentar colocar os guardrails ali na parte de setar recursos para dentro desses containers para a gente tentar otimizar ao máximo a utilização de computing porque tudo isso que a gente faz... E a gente passa por esses problemas também para Kubernetes e nós já tomamos uma proporção, cara, assim, que nós temos hoje na nossa planta mais ou menos uns 3.400 microserviços espalhados aí em uns 40 clusters cibernets em volta aí do Inter, né? E a autonomia, ela gera problemas de eficiência e a gente sempre prega aqui o seguinte, cara, se eu consigo economizar 10, 20, 30, 40 megas de CPU de memória RAM, um core de CPU ou alguns mini-cores de CPU pode parecer pouco, mas quando você coloca e se escala isso traz um retorno para a gente muito grande. Então, eficiência para a gente também é um pilar que o IAC dá autonomia, o IAC e as nossas pipelines também dão autonomia, mas, cara, faça de forma consciente, né? E a gente vem atacando muito isso, nosso time de Finops também vem atacando muito isso, gerando reports, mostrando para as áreas, olha, a gente precisa reduzir custo aqui, tal, tal, isso aqui está gastando muito. Então, eu acho que são os problemas que o ambiente Cloud Native traz para a gente. É mais difícil de controlar, né? É um mar de rosas, porém, assim, a gente tem os espinhos ali no percalço ali, né? Novos problemas. É uma nova era e novos problemas, né? E até é curioso, né, essa questão. E os times, falou de Finops ali, me trouxe um ponto. E os times também, eles se apoiam muito, né? Então, Pipe IAC, quando a gente começou a fazer, ter um olhar mais cauteloso para a otimização de custo em nuvem ali e tudo mais, formando área, empoderando pessoas para fazer isso aí, por nós ali, ajudar a gente nessa questão, a gente voltou com uma feature na Pipe de IAC, onde a gente usou um projeto aberto aí, chama InfraCost, para já prever o valor do recurso antes do provisionamento. Então, você dá o plane, o Terraform plane lá, por exemplo, a gente chama de dólar, tá? A gente dá o dólar plane, né? Então, o nosso CLI, ele deu uma modificada. E aí, depois, antes de dar o apply, você tem uma ideia do custo daquele componente que você está provisionando, etc. Ele já te traz uma previsão. Então, assim, o desenvolvedor, né, a área, ele já consegue ter uma ideia de quando custaria aquela infraestrutura para atender aquele projeto, tá? Outros pontos curiosos também, né? Aí, falando de um pouco da Pipe de CICD, entrega de software, né? Também a gente tem alguns guardrails ali com relação à configuração, etc, né? Ninguém faz, sobe demais e tal. E um ponto, né, até voltar aqui para o IAC rapidinho, tá? Outro ponto. Dentro da Pipe, dentro do nosso processo, a gente sempre tem uma revisão ou uma prove de um especialista. Quem está, se uma área está querendo subir um banco de dados RDS. E aí, por mais que a gente tenha ali uma blueprint preparada para certas configurações, né? Ele pode exagerar, ele pode aumentar, ele pode fazer uma configuração ali, uma misconfiguration, ele pode, enfim, né? Provocar alguma falha, trazer um valor, o que resultaria numa falha da sua Pipe, né? Um especialista entra, consegue fazer aquela conversão e faz um approve, tá? Então, ele tem uma aprovação do gestor ou responsável pelo projeto que está subindo aquele recurso na Amazon e também de um especialista que está olhando o lado da configuração, da otimização e, às vezes, até de custo, tá? Então, ele está fazendo essa... A gente tem dentro da Pipe essa dupla validação, né? Tanto de área quanto de um especialista de acordo com o tema. E aí, o portfólio é dividido, né? Então, se alguém quer subir, por exemplo, um transit gateway, vai ter um cara de network ali fazendo uma validação, etc., naquele código terraforme que está sendo transportado pela nossa Pipe, tá? E assim vai. E isso é muito legal, né? Porque otimiza bastante. E outros itens também, né? A gente... Acho que assim, a otimização de uma planta Kubernetes ela foi evoluindo muito ao longo desse tempo, né? A gente foi acoplando objetos ali, componentes no system, digamos, do Kubernetes para que nos ajudasse com as otimizações, né? Então, do setup do Velos ali, do microserviço, como o Matheus falou, né? Preocupação de core e tal, a quantidade de réplicas, o liveness e probes e até depois olhando isso tudo e junto e operando, né? Então, se olhar como é que está o consumo, o que tem de otimização, o que de fato foi over-provisioning ali, alguém passou do ponto, etc., numa escala maior, né? Olhando ali todos os serviços rodando num cluster, né? Então, tem isso, assim, muito bem azeitado aqui, sabe? Eu acho isso bem legal aqui do ambiente, né? Não, muito legal. Eu, inclusive, é um disclaimer aqui para você que está ouvindo a gente, se a gente vai escutar alguém falar sobre usar bem o dinheiro, é quem fabrica ele, tá? Porque, apesar dos caras terem uma facilidade maior que a nossa de ter um cartão Platinum, né? Eles podem emitir o próprio cartão Platinum e entregar lá na Amazon. Com certeza, um controle, vocês devem sofrer um controle, né? Aí, um FinOps, né? Falando desse recorte, bem grande, assim, né? E esse é um tema sempre conturbado, eu acho que hoje em dia ainda, né? Até no FinOps.org lá, ainda tem muita coisa, muito gap. Você falou um pouco do infracost, né? Eu queria saber se vocês têm algum outro projeto ou se o restante interno, né? Vocês desenvolveram, assim, para poder trazer esses reports e esses controles também. A gente usa muito aqui, cara, o Cost Explorer da Amazon, que nos dá muitos insights também. Tem o Advisor da Amazon também, nos ajuda muito a trazer esses recursos e ver o que aqui não está provisionado, né? E agora a gente tinha também alguns parceiros e aí acabamos tirando o contrato aqui e, assim, a gente está indo para uma outra solução de mercado também. Aí tem uma voltada para a Kubernetes que a gente está... Que é o CubeCost, né? Que é uma ferramenta open source também que já dá alguns insights muito ali do... Amazon até lançou o Cubos agora integrado com o CubeCost, que ele te dá algumas perspectivas maiores ali na parte de gasto em cima de workloads. E tem também... A gente está fechando com um parceiro aí para a parte de custo para a Kubernetes agora para a gente poder otimizar mais a nossa planta de Kubernetes. É até assim, né? Curioso, assim, a gente está, de fato, indo para uma linha ali com o OSHA, né? Trocando ali nosso cluster autoscaler para ter alguma coisa mais otimizada com os de esporte, etc. E algumas ferramentas de report, a gente também está nesse momento de troca. A gente saiu de uma proprietária do ano passado, né? E agora a gente está aberto. Ou provavelmente a gente deve começar com o uso do esporte. Óbvio, ele tem umas limitações nessa parte de gestão de custo. Ele é mais otimizado ali para mudança dos nós e tal, otimização de uso de esporte nos classes de Kubernetes. Enfim, aí a gente está namorando aí os mercados, né? Tem várias empresas vindo aqui. PeerCloud, que é uma brasileira. Cash AI, enfim. Tem várias empresas aí que a gente tem namorado para ver como é que a gente vai. E Cubicost também, tá? Nunca descartamos essa opção também de olhar para os nossos workloads, o custo mais interno dos Kubernetes com alguma coisa open source também. É que parece que nesse momento a gente não tem a ferramenta definitiva. Ou talvez um estágio das ferramentas. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de observabilidade, a gente tem um monte de gente que está no mesmo estágio. que você escolhe meio ali e talvez ter um cara do comercial melhor. Entre, tipo, sei lá, Datadog, Dynatrace, New Relic, próprio Splunk. Tem uma galera aí que eles estão no mesmo estágio, vou chamar assim. Mas hoje, para acompanhar os custos no detalhe, quando você vai passar ali para dentro do Kubernetes, ainda é uma tarefa complexa. O modelo de preço desses produtos, o que a gente tem percebido? A política de preço baseada em custo ou despesa que você tem com nuvem torna os caras praticamente nossos sócios. Então, assim, é muito alto o valor para um produto que às vezes nem entrega nada muito de imediato. Tem uma promessa de otimização, uma promessa de redução. Então, assim, quem do mercado, os fornecedores de ferramentas de Finop tem que entender essa política e trazer algumas opções para clientes que têm uma planta grande. Porque senão você vê aquele custo ali e você fala assim, poxa vida, eu tenho uma despesa para uma ferramenta que vai me ajudar, óbvio, né? Ter uma otimização do meu custo ali que compete com o meu core business aqui, sei lá, um motorizador de cartão ali, entendeu? Que também tem um custo elevado. Então, assim, perde o sentido, tá? Então, assim, eu acho que o mercado Finops pode ser pelo hype a coisa toda, né? Eles, de alguma forma, eles perderam um pouco a mão. Para quem tem planta grande, perderam. É o tanto que a gente recebe de orçamento aí, ver, ah, mas isso é só um FII em cima do seu gasto de nuvem. Cara, o meu gasto de nuvem é enorme. Então, esse FII te torna um milionário. Então, assim, não faz sentido isso de imediato, né? O Spot tem uma outra pegada, né? Óbvio, ele trabalha um pouco mais em cima do ganho sobre a economia, né? Proposta ali. Então, ele te gera uma expectativa de economia e tira um percentual para ele em cima disso. Mas, a parte de reporte de custo, CCM, tem várias formas que o mercado, CCO, né? Cost Optimization, Cost Management, enfim, que o mercado se posiciona assim, esses produtos, eles querem precificar em cima do gasto. Eu acho isso demais, né? Não, eu ia trazer exatamente esse ponto, Fedose. A gente vê que todo mundo quer te billar em cima da sua economia. São modelos de billing. Para quem é grande, acabam ficando muito altos. sempre caros para a gente. E, na maioria das vezes, esses serviços, eles estão rodando a nossa, estão fazendo o running deles na nossa infraestrutura. Então, a gente está basicamente pagando o custo de licença de software, né? Simplificando. Só que com base no meu faturamento, que é um dos piores tipos de precificação. Porque o custo fica muito pesado para a gente. Então, assim, continuamos sempre olhando para o mercado de Finops, buscando alternativas para redução de custo, mas sempre de olho nesse FII. E, muitas das vezes, a gente sabe que a maneira como a economia às vezes é calculada não reflete, de fato, a economia verdadeira. Porque, às vezes, é um ambiente muito complexo. Então, uma proposta de redução de custo, uma proposta de subutilização de recursos não se materializa por causa das particularidades do seu ambiente. Acho que, igual você comentou, de plataformas, de modelos de precificação, a parte de Finops ainda tem bastante coisa para andar, sabe? Ainda é um oceano para ser explorado. É verdade. Eu até tenho uma pergunta. Esses reports, normalmente, eles chegam num formato de que, olha, você precisa reduzir isso aqui nesse namespace ou nesse cluster. Você está subutilizando isso, então, ou foi super... Dimensionado. Super dimensionado. Obrigado. Então, como vocês conseguem fazer e como vocês estão... Vocês usam o formato de squads, né? Como vocês conseguem fazer isso para baixo, né? Porque aí vocês têm que atacar os squads, mas aí virou um mar de gente e você pediu para 100 fazer, 5 fazem e não reduziu nada do meu custo. Então, como é talvez essa política, né? E se vocês têm algum jeito compulsório, né? De fazer de cima para baixo. A primeira coisa, eu acho que é a política de tagueamento. Então, a gente consegue ver, por exemplo, por componente, por serviço, né? Em que tag que aquilo está... O que aquilo está atendendo? Então, basicamente, a nossa política aqui ela vai em torno de... Assim, cara, o seu produto está gastando muito. Você está tendo um desvio. Você está tendo alguma coisa, assim, a nível de... O seu produto, às vezes, você está gastando mais do que o seu produto. Então, assim, primeira coisa, a gente não faz um all of shame, longe disso, mas a gente consegue gerar reports mais granulares em cima de tags. E essas tags elas têm uma associação com uma área, né? Então, a área sempre vai querer... Ela sempre quer abaixar o custo de operação dela, no sentido de... No sentido de infraestrutura, no sentido de... De Kubernetes e por aí vai. Vamos pegar um... Ela quer ser mais eficiente, eu acho que essa é a palavra. Então, assim, pessoal, primeira coisa, democratiza as ferramentas. Todo mundo tem acesso a tudo. Todo mundo tem acesso ao Post Explorer, todo mundo tem acesso às ferramentas de CloudCost, né? Como um todo. E a gente tem alguns guardrails, sim, cara. Por exemplo, não dá para alguém ir lá e subir um serviço que vai ficar com 30 containers escalados para sempre. Então, as nossas pipelines, elas obrigam com que você faça ou pelo menos tenha um fluxo de aprovação para tratar aquilo ali que sai do padrão. entendeu? Então, assim, é difícil de impor. Eu acho que é um desafio muito grande. Não sei se nós, como um time de plataformas, seríamos capazes de impor isso para dentro da TI, mas a gente consegue pelo menos olhar os desvios e observar os padrões e fazer com que todo mundo atenda aquele padrão e tratar a exceção como uma exceção e não a exceção como regra. Entendeu? A gente já viu alguns modelos de trabalho que os times, eles são mais centralizados e tudo passa por aquele fluxo de aprovação de um time central, só que isso não escala. Assim, até já ouvi numa talk sua também, o time de plataformas, ele é sempre um time de menos pessoas. Isso é um fato. Então, porque você, é uma, não é uma guerra, mas é uma batalha, assim, às vezes, igual o nosso time de desenvolvimento, tem aí 800 pessoas, 900 pessoas. Nós, hoje, nosso time de plataformas, nós vamos ter umas 50 pessoas. Então, 50, 60 pessoas vão ser o número exato. Então, cara, assim, não dá para a gente centralizar tudo e não dá para a gente impor tudo. A gente vai mais na parte cultural mesmo, mostrando via ferramenta, dando os reportes, mostrando as oportunidades que o pessoal tem, porque, no final, isso é o resultado para o banco, é o resultado para todo mundo. A gente tem essas divisões aqui dentro, mas, cara, no final, é o Inter e está todo mundo no mesmo barco. Se está ruim para onde, está ruim para onde também. Se o resultado do Inter vai ser bom, vai ser bom para todo mundo. Entendeu? Então, a gente sempre vai, a gente sempre tenta ir no cultural, cara, porque as imposições para a gente, assim, já tivemos uma época de centralização, mas aí o time de plataformas sempre é o gargalo. Então, a gente vem com as ferramentas para dar insights para os times poderem trabalhar e dar ferramentas para os times trabalharem de forma mais consciente. Eu ia só complementar, isso mesmo, a gente trabalha muito nessa visão de, até divide um pouco as responsabilidades, então, prover visibilidade para os squads trabalharem nos seus workloads, otimizando o custo dos seus projetos, etc. Mas o time de plataforma também faz algumas otimizações na planta, o exemplo do Spot, a gente está adotando uma forma, um Spot mais orquestrado, de maior escala, agora com o Spot, mais na etapa, e outras ações que a gente já fez ao longo dos anos, por exemplo, prover uma arquitetura de Kubernetes multi-arquitetura, então, a gente usar ali nodes com Graviton, nodes com Chip Army, e aí, óbvio que a gente também depende do squad fazer um build multi-arc, etc., mas para alguns objetos, para alguns componentes de infraestrutura, a gente foi fazendo essas viradas, então, tem algo que a gente atua também, plataforma, então, a gente está falando de muita coisa como plataformas, RDS, etc., a gente troca tudo para Graviton, isso aí, como são pontos comuns e pontos de infraestrutura, a gente faz essas otimizações, mas, óbvio, no detalhe, no botonline, de fato, a gente prover visibilidade para os caras de squad ir lá e fazerem suas alterações, etc., a gente contribui muito com guias, etc., porque para o desenvolvedor provisionar o serviço dele ali e não acompanhar depois de fato como é que está o real consumo, é muito fácil, então, a gente prover alguns guias, observabilidade também, a gente trabalha mostrando o real uso, até o ano passado a gente tem uma ferramenta que trazia um paralelo disso, de fato, o uso real com custo, então, a gente dava algumas sugestões ali, faça troca por essa família aqui, que você tem uma economia X, enfim, te dava alguns insights ali também, e isso que o Matheusinho falou assim, não dá para também entregar um ferramental só para o time de plataforma e deixar os quais desenvolvimentos fora desse ferramental, porque, querendo ou não, eles estão ali também fazendo a coisa acontecer, então, eles precisam ter acesso também e tal, e tem muito bate-papo, muito comitê, então, tem muita troca de experiência ali, muito, conduzido muito pelo time de FinOps, que dá esses insights maiores, olha gente, agora lançou alguma geração nova de instância aqui, a Amazon está sugerindo que a gente faça a troca e tal, estão coisas maiores que vem às vezes até do próprio provider ali, a própria Amazon, para chegar na gente também, a gente ver isso na planta, para também os squads também atuarem na sua escala ali, que é uma escala mais de workload. Ah, olha aí, só um minuto, a gente vai pausar esse episódio aqui no meio, nosso papo rendeu, ficou um pouco grande, para que você não desista desse papo, nós vamos ter uma parte 2, tá bom? Ela já deve sair na próxima semana, fica ligado, a gente volta para o próximo episódio e um pouco mais dessa história, que está muito interessante, eu tenho certeza que tem muitos insights para você, independente do tamanho do seu business, do tamanho do seu cluster, do tamanho do seu desafio, beleza? A gente se vê na próxima, até mais, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí